Faz, faz um bom jogo, bem voluntarioso na partida. Tentou de longe, Caxambu, golaço! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOLAÇO do São José! GOOOOOOOL! GOLAÇO do meio de campo! O Caxambu! O Caxambu olhou para o Felipe Lacerda! Fô, tá adiantado! Eu vou mandar ele aqui mesmo e faz um golaço no Martins Pereira!